Olá pessoal tudo bem pessoal estou aqui é para trazer para vocês aqui uma dica especial né eu tô aproveitando que eu tô sozinho em casa sair de todo mundo é vou fazer uma lasanha né que já tá batendo aquela fome então tá aqui essa lasanha aqui já é pronta congelada que eu comprei no mercado eu não quero ter trabalho fazer almoço então fazer rapidinho e vou mostrar vocês aí passo a passo para vocês que tem um forninho elétrico vou fazer esse forninho aqui mas se vocês não tiveram o forno a gás também vocês deixa mais ou menos de 40 a 45 minutos né mas como o meu forno aqui elétrico então a intenção aqui é mostrar para vocês que estão fornindo esse elétrico aqui então você deixa aquecer o forno por dez minutos né e mostrar para vocês que essa grade aqui ó não coloque aqui no meio não né a lasanha para fazer não que não vai ficar legal não então a intenção é mostrar para vocês aqui que tem que botar a grade aqui ó bem baixo aqui no último suporte colocou aqui então vocês bota o forno para aquecer 10 minutos né deixa eu ligar aqui ó deixei por 10 minutos aquecendo então deixa eu abrir aqui vou fazer rapidinho então vou tirar essa película aqui de cima aqui ó é simples prático né bateu aquela fomezinha tem isso aí na geladeira ainda bem que eu tenho aqui guardado vou aproveitar passar um pouquinho de molho de tomate aqui em cima tá bom pessoal esse molho de tomate aqui ó tá bom pessoal esse molho de tomate aqui é por minha conta tá bom pessoal vocês que tem esse forno aí então vou deixar aqui mais ou menos como eu falei no forno lá do fogão vocês deixam mais ou menos 40 a 45 minutos no forninho elétrico faz esse procedimento que eu falei para vocês pega a grade do meio coloca embaixo e deixa mais ou menos vou deixar uma hora vai ficar excelente depois eu volto aí pessoal trazendo para vocês aí a finalização tá deixa eu colocar aqui eu vou marcar aqui uma hora eu vou marcar aqui uma hora mas a intenção é mostrar para vocês é porque de repente vocês tem um forno elétrico aí então tem que mudar a grade do meio e colocar embaixo vocês podem ficar indecisos então tá aí quando estiver pronto aí eu trago aí para vocês tá fazendo a finalização aí fique com Deus e daqui a pouco volta o alô pessoal voltei já já bateu aqui uma hora deixei uma hora e deixei a 200 graus tá no forninho elétrico como eu falei se for no forno do fogão vocês deixam de 40 a 45 minutos fica bom mas no forninho elétrico é bem mais lindo tá aí pessoal a beleza que ficou eu coloquei né isso aí já foi por mim mesmo coloquei o molho de tomate em cima para dar né um tchan então vamos lá vou cortar aqui acho que ficou fome pessoal pessoal uma bandejinha dessa aqui ó dá para duas pessoas né eu vou comer um pedaço e vou deixar outro aí é melhor é ali é uma casinha para ficar dividido para duas aí gente que maravilha que ficou só experimentar agora é fazer o teste né tem que fazer o teste ver se ficou bom tá 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 que lasanha maravilhosa gente olha só tá o rodrigo comprou aí fez quatro quatro casas de 10 de lá da rua lá até ali muito gostoso gente pessoal vocês que gostaram peço a vocês aí que gostaram dessa dica que vocês se inscreve no meu canal é que eu sempre tenho novidades deixa aquele like tá fica com Deus aí eu tiver novos vídeos aí eu posto para vocês verem tá obrigado tchau 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 t